Gente, hoje voltam as aulas na rede estadual de ensino, hein? Pois é, nesta quinta-feira, as 348 escolas da rede estadual de ensino aqui de Mato Grosso do Sul estarão aí de portões abertos para recepcionar os estudantes das escolas urbanas e também das escolas rurais aqui de todo o estado para o início do ano letivo 2023 da rede estadual. Aqui em Três Lagoas, as aulas também retomam nesta quinta-feira. Mas, em três escolas, as aulas não terão início hoje. Acompanhe a reportagem. Inicialmente, as aulas da rede estadual de ensino estavam previstas para começar dia 6 de fevereiro, mas depois foram adiadas para esta quinta-feira, dia 23. No entanto, em Três Lagoas, as aulas não terão início hoje em três escolas. A gente foi surpreendido com essa questão do tempo, muita chuva, e não terminaram a reforma a tempo de receber os alunos. Uma será Afonso Pena, o Fernando Correia, por essa questão do ônibus, que foi assustador o número de pessoas que requereram o passo, 549 alunos. Nós não temos ônibus suficiente para atender isso. E amanhã a gente vai fazer uma reunião para resolver essa questão. Na Escola Bom Jesus, as aulas terão início na próxima segunda-feira, dia 27. Já na Escola Fernando Correia, cujo prédio passa por reformas, as aulas terão início dia 6 de março e serão realizadas no prédio da Faculdade AEMES. Devido à distância, alguns pais alegam que não têm condições de levar os filhos até AEMES. Mas, segundo a coordenadora da Secretaria Estadual de Educação em Três Lagoas, Marisete Bazé, esse foi o único local encontrado para comportar os alunos da escola. Além disso, ressalta que ônibus serão disponibilizados para transportar os alunos que moram distantes e que os pais não têm condições de levar os filhos. O único lugar é a universidade. Não existe outro lugar. Sabe a unidade 1 da UFMS? Nós também fomos ver, lá está sendo laboratório médicos. Então, não tem, não existe lugar aqui em Três Lagoas. Então, a gente quer pedir a compreensão dos pais. Eu estou sabendo que pais foi para a promotoria, mas nós vamos responder. O que a gente tem que fazer é garantir a aprendizagem do aluno. Isso sim, como é que ele vai, é claro que nós vamos fazer o possível, o possível e o impossível para resolver essa questão. Mas a gente sabe lá que não é essa quantidade de alunos que precisa ir de ônibus, né? E que os pais poderiam colaborar e levar seus filhos e não estão fazendo isso, infelizmente. Ainda segundo Bazé, a maioria dos pais leva os filhos de carro para a escola e não entende o porquê dessa resistência. A maioria leva os filhos de carro até a escola. Então, eu não entendi agora, porque a gente fez uma porcentagem de um pouco de alunos carentes que dava para atender. E agora surgiu esse turbilhão de 549 alunos, né? Então, a gente tem que ver, Três Lagoas não tem esses ônibus para atender. De jeito nenhum. Então, amanhã a gente vai fazer uma reunião e nós temos que encontrar uma solução para isso. Uma das escolas que passa por reforma é Afonso Pena. E por esse motivo, as aulas não começam nesta quinta-feira. Nesta escola, concentra-se todos os alunos da zona rural que estudam na rede estadual de ensino. Por esse motivo, não haverá problema em relação ao transporte escolar. Os alunos da zona rural estão todos concentrados na escola Afonso Pena. Então, nós não temos problemas em outras escolas com os alunos da zona rural. Nós temos o Dom Aquino que vai iniciar as aulas lá, né? Que sofreu uma reforma também, mas acho que já está pronta para a comunidade. E as outras escolas já sofreram reforma anteriormente. E este ano, a Luiz Lopes provavelmente vai mudar de prédio também. Daqui a dois meses vai iniciar a reforma da escola Luiz Lopes. Em relação às matrículas, Bazé diz que sempre tem alguns pais procurando por vagas. A gente não encerra as matrículas, né? A gente já falou aqui que graças a Deus, 3 de agosto, a gente não deixa aluno fora da escola.